Epítolo 90, verso 1, diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, de compartilharmos a Tua palavra, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Nós não viemos aqui por nenhum outro motivo que não seja ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco nessa noite. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que a Tua graça nos alcance, que a Tua graça, ó Pai, nos inunde para o nosso coração, para que possamos, então, ouvir a Tua voz e o Teu Evangelho, ó Pai, que nos muda e nos transforma, ó Pai. Obrigado por tudo isso. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Já é a segunda vez, acho que num período de um ano, que eu sou chamado para pregar numa série sobre os Salmos. E não é a mesma mensagem, né? Não é a mesma da outra série que eu fui. Mas é muito importante a gente olhar atentamente para esse livro, porque ele continua sendo um guia insubstituível. Continua nos ajudando muito. Há mais de 100 citações do livro de Salmos no Novo Testamento. Ele é digno de importância. Isso prova sua relevância histórica na história da salvação, na história da redenção. E esse livro tem sido uma fonte de consolo para a Igreja, ainda nos dias atuais, desde o início dos séculos até os dias de hoje. A gente traz uma série de ensinamentos, sem dúvida nenhuma. Temos aqui no livro dos Salmos, louvores em tempos de batalha e também tempos de vitória. da sabedoria daquele que busca o Senhor mediante os acontecimentos da sua vida. Os Salmos ainda, hoje e muito tempo atrás, serviram também de inário para os judeus. Não eram palavras que eram cantadas. Instruções de sabedoria que podem ser usadas para as nossas vidas ainda hoje. E uma das grandes contribuições que o livro dos Salmos também nos traz, por se tratar de uma literatura poética, em meio a diversos acontecimentos da vida do ser humano, é a possibilidade que esse livro tem de mudar, alterar paradigmas da nossa vida. Nós também temos, nós podemos também aprender com esses acontecimentos. Nós podemos também aprender com os acontecimentos da nossa vida, porque eles estão muito relacionados a muita coisa que esse livro nos diz. E muitas vezes, nós lemos um Salmo aqui que fala sobre a eternidade de Deus. Deus está fora do tempo. E muitas vezes, a gente lendo o livro de Salmos, por muitas vezes, Deus é citado, não apenas os acontecimentos humanos. E o que por muitas vezes precisa ser ajustado na nossa vida, é o nosso foco sobre Deus, o nosso conceito sobre Ele, por vezes está equivocado. Eu vi uma pesquisa, alguns anos atrás, a revista Seleções fez uma pesquisa e apontou que 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus. É quase a totalidade do nosso país. Ou seja, quase toda a população brasileira tem algo a falar sobre Deus, por acreditarem nele. Todo mundo tem um conceito a respeito dEle. No entanto, nós somos cristãos, sabemos que há uma grande diferença entre dizer que acredita em Deus e viver de forma que o agrade. Há uma grande diferença entre ter um conceito sobre Deus e, de fato, conhecê-Lo. E, de fato, percebê-Lo na sua caminhada de vida. Portanto, baseado nesse texto que nós lemos hoje, o desafio que quero propor, baseado nisso que lemos, é reajustar o nosso foco. Reajustar o nosso foco sobre Deus para as nossas vidas. E, dissem que a gente precisa mudar alguns conceitos sempre na nossa vida. Às vezes, aquilo que a gente tem por objeto, muitas vezes precisa ser alterado. Por que eu falo sobre mudar conceito? Porque, no país que nós vivemos, acreditar em Deus pode significar dezenas de coisas. A gente tem pessoas que têm vidas totalmente diferentes e dizem acreditar no mesmo Deus. Essa pesquisa nos aponta a diferença de tantas pessoas, o que tantas pessoas acreditam sobre Deus. A gente, se, de fato, todos nós acreditássemos, 95% da nossa população acreditasse fielmente em Deus, de maneira capaz de alterar a sua vida, o nosso país poderia ser diferente. Mas, mudar o conceito é necessário. Porque todo mundo tem algo a falar sobre Deus. Você já percebeu isso? Na sua família, todo mundo tem uma opinião para dar sobre Deus. Eu lembro meu avô, que faleceu, cristão, achava que o inferno era uma invenção humana. Os pastores inventam isso para as pessoas não saírem da igreja. Mas ele era cristão. Ele acreditava, de fato, em Deus. Eu acredito que ele acreditava em Deus. Mas, sobre esse assunto, todo mundo tem opinião para dar. E a grande questão sobre Deus não é exatamente a nossa opinião sobre Ele. É a opinião dEle sobre nós. Algumas pessoas veem Deus como uma grande luz, cercado de muita energia, de muita força. e, quando pensam em Deus, quando a gente, às vezes, pensa em Deus, pensa nessa emanação de força, energia, luz. Outros até veem Deus como alguém impessoal. Perceba se alguma dessas conselhos que eu estou falando parecem com o que você pensa. Alguns veem Deus, embora estando na igreja, veem Deus como alguém impessoal e distante da realidade, distante da vida humana. alguém que até acredita em Deus, mas não crê puramente na possibilidade de conhecê-Lo. Crer em Deus, mas não acredita na possibilidade de se relacionar com Ele. Alguns pensam que Deus está lá em cima e não está nem aí para essa bagunça toda aqui embaixo. Não está nem aí para o que está acontecendo aqui. Como se Ele não estivesse se importando para a nossa realidade. Já outros têm o conceito de Deus como aquele que pune a felicidade dos homens. Um Deus que proíbe todas as coisas. Se é bom, se traz felicidade ou se dá prazer, Deus não deixa, Deus não permite. Devido a nossa formação, muitas vezes, ou o que foi nos ensinado sobre Deus, muitas vezes, o que pensamos sobre Deus é que lembramos de regras. Quando pensamos em Deus, pensamos em leis, em proibições. pensamos nas negações de uma dita vida cristã. Olha, então, para que seja um novo cristão agora, eu preciso negar todas as coisas que antes eu fazia. Eu preciso eliminar as pessoas que não estão na minha igreja comigo. Ainda há alguns que enxergam Deus como o salvador da pátria. Você já percebeu isso? As pessoas não estão nem aí para Deus. Não querem saber nada sobre a sua palavra. Mas nos momentos mais difíceis, eles dizem o quê? Ai, meu Deus. É aquele que, quando passa por um momento de dificuldade, vem com essa típica expressão. E agora? Agora, meu amigo, para você, só Jesus. Você já ouviu isso? Aqueles que lembram de Deus na turbulência do avião. Várias vezes eu lembrei de Deus nas turbulências do avião. Certa vez, a gente estava em um avião pequeno. Esse avião que chama de ATER-400, eu gravei o nome dele, eu gravei o modelo dele para nunca mais selecionar um voo que ele esteja. É aquele modelo quando você entra para um ônibus, aquele que tem as hélices aparecendo, não tem turbina. Então, o pânico começa quando você vê o avião. E você pensa o seguinte, Poxa, vai que o dia é hoje, né? e está escrito no avião a cor do céu, azul. Então, isso te piora. Você fica assim, cara, as coisas estão se relacionando, né, cara? Deus me salvou, vou entrar em um avião que pode cair, o seu nome é azul. Eu lembro que, em um determinado momento do voo, nós vamos passar por uma turbulência. A gente só ouve isso, né? Isso a gente está acostumado a ouvir, está tranquilo. Quando eu comecei a ver garrafas de água voando, aeromoça parando no banheiro, foi algo surreal. Eu nunca passei por um negócio daquele, então, a mulher bateu com a cabeça no teto, a mulher do meu lado segurou meu braço. Eu falei assim, eu estou nervoso também, não pensa que eu vou te acalmar, não. Então, tudo bem, deu tudo certo, estou aqui vivo, graças a Deus, descemos e a pior parte foi o final, né? Quando abre a cabine e sai um garoto uns 10 anos mais novo do que eu, vocês viram que pancada falando que eu era o moço? Se eu sei que é você que está aí dentro, eu morria antes dele cair. A gente até acha que eu sou muito novo, não tenho experiência com voo, né? Mas ele riu e sorriu. Aquele sorriso acabou com a minha noite, certamente. Não sei de que ele estava rindo. A gente lembra de tudo. Quem, numa situação como essa, não pediria perdão a Deus por todos os seus pecados? Qualquer um de nós, não é verdade? Qualquer um de nós. Aqueles que têm esse conceito sobre Deus. Lembram de Deus nos piores momentos da vida. Na freada brusca do carro, na turbulência do avião grave, esse nome, esse modelo de avião, um ATR-400, não selecione voo quando ele aparecer. A freada brusca do carro, do ônibus, uma enfermidade grave. Lembram de Deus na semana difícil do trabalho. Lembram de Deus na possibilidade de perderem alguma coisa, de sofrerem algum prejuízo. Para esses, Deus existe para resolver os seus problemas. É um salvador da pátria e nada mais. É como nós falamos coisas aqui que parecem corriqueiras para a nossa mentalidade, corriqueiras para aquilo que nós pensamos. Esses são os variados conceitos sobre Deus que temos muitas vezes no nosso coração e amplamente na nossa sociedade. É curioso observar que muitas vezes esses conceitos estão também presentes na igreja. Na igreja que é do Senhor. Na igreja que serve a esse Deus. Deveria conhecê-lo ainda mais. Aqueles que... Há ainda aqueles que Deus é a reunião de todas essas coisas, né? junta tudo isso. O conceito deles sobre Deus é uma coxa de retalhos. Nós não vamos perder a nossa noite aqui tentando entender um conceito metódico sobre Deus, mas... Será que o nosso conceito sobre Deus é um desses que nós falamos? E falar de conceito é interessante porque dependendo da maneira que nós enxergamos as coisas, nós vamos agir. E dependendo da maneira que nós enxergamos Deus, isso influenciará o nosso relacionamento direto com Ele. porque também, e aí eu chego na figura mais perigosa do conceito que muitas vezes temos sobre Deus, há aqueles que de maneira surpreendente assumiram o papel de Deus nas suas vidas. muitas dessas pessoas até estão na igreja, mas decidem a sua própria vida. Ouvem as mensagens, ouvem os conselhos, leem a Bíblia, mas quem decide a vida delas são os próprios. Para muitos, o seu próprio Deus é a sua própria direção, e esse é o grande mal que nós enfrentamos nos nossos últimos dias. Deus não está mais no centro, não é Ele mais que dirige a nossa vida, somos nós que dirigimos. E quando a coisa aperta, ou quando fica ruim, ou quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente o procura. Muitas dessas pessoas estão até na igreja, mas decidindo a sua própria vida, decidindo a sua história, cumprindo com o papel de Deus na sua vida. Então, eu quero lhe perguntar, quem é Deus para você? Ou o que você teria a dizer sobre Ele? Esse texto que nós lemos nos traz um entendimento claro a respeito de Deus. E quando eu e você temos um entendimento claro sobre Deus, nós temos um entendimento claro a nosso respeito. Se nós não sabemos quem Deus é, nós não saberemos quem nós somos. Se nós não identificarmos o papel de Deus na nossa vida, nós vamos querer o tempo todo trocar esse papel. O Salmo a qual nós lemos é de Moisés, a qual ele traz um contraste entre a eternidade de Deus e a finitude do homem. Nós precisamos compreender com toda a tecnologia que nós temos acesso hoje, com todo o recurso que nós podemos ter acesso, com todo o dinheiro que possamos adquirir, nós precisamos entender que Deus é que é eterno. é Ele que está no controle do universo, que Deus é puro e Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao espaço, nós podemos continuar confiando nele. E nós sim, somos os humanos, frágeis, delicados, o qual temos tempo determinado nessa terra, quem é Deus e quem nós somos. Há muitas diferenças, e a grande questão é que nós não podemos tomar o lugar dEle nas nossas vidas. Nós não podemos levar a nossa vida, não podemos viver a nossa vida como se nós pudéssemos controlar o amanhã. Ou como se, de fato, temos certeza que teremos uma outra oportunidade. Ou como se, de fato, tivemos certeza que a segunda-feira de amanhã vai chegar para nós. Nós não temos essa certeza. Nós não estamos controlando o nosso tempo. E a grande graça, e aí graça não é sorriso, é graça mesmo, a grande graça do Evangelho é saber que esse Deus quer se revelar a nós. Que nós somos pecadores, necessitamos da sua presença e da sua graça e Ele está disponível para nós. Quero ler mais uma vez o texto, lá no versículo 1º do Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, o Senhor é tão grande, mil anos para Ti são como o dia de ontem que passou com mais horas da noite. Quando a gente está preocupado, a gente acha até a noite longa. Quando a gente está querendo tomar o lugar de Deus, os dias não passam. E Moisés está declarando para nós nesse Salmo a grandeza de Deus e assuma você a nossa fraqueza. então a questão não é elaborarmos nessa noite um conceito sobre quem Deus é. Os teólogos estão fazendo isso até hoje. A questão é saber como nós temos levado a nossa vida sem levar esse Deus tão grande em conta. Como estamos assumindo os nossos planos, rabiscando os nossos projetos, fechando compras para pagar em 30 anos, sem levar o que esse Deus nos diz em conta. Ao falar sobre mudar o nosso conceito sobre Deus, eu estou falando sobre o nosso relacionamento com Ele. Ter esse Deus que é tão grande que é eterno. Antes de criar tudo isso que nós vemos, Ele já era Deus, diz o Salmo. Colocar Deus no centro das nossas vidas. O mundo ao qual enfrentamos hoje, você o conhece. Você sabe como está a nossa sociedade. você sabe como estão as pessoas na sua vizinhança, no seu condomínio e no seu trabalho. Deus não está no centro, é o homem que está no centro. São os seus prazeres, é a sua felicidade, é o que Ele acha, é quanto o seu dinheiro pode pagar, é o que Ele pode fazer, afinal, ninguém paga as minhas contas, eu faço o que eu quiser. O que o homem faz hoje está diretamente envolvido aos seus próprios prazeres, a sua própria felicidade, aos seus próprios planos, seus próprios sonhos e o que tiver na frente nos impedindo, a gente desfaz, assim como muitos estão fazendo com o casamento. Onde está Deus na sua vida? Onde esse Deus tão grande está nas suas decisões? Onde esse Deus tão grande está nos seus relacionamentos? Onde esse Deus tão grande está quando você trata sua família? Onde esse Deus tão grande está nas suas mais difíceis e nas suas mais simples escolhas? Onde Ele está? Porque é muito bom falar sobre o Evangelho e o Evangelho é poderoso pra nos salvar, mas nós não podemos ficar presos apenas no efeito da salvação, no resultado da salvação que o Evangelho promete e de fato Ele dá. E de fato é somente através Dele. Mas o Evangelho também troca as nossas lentes. O Evangelho muda quem nós somos, muda a maneira que nós enxergamos o mundo, troca nossa base de valores, onde Deus está em tudo que nós temos feito. Moisés começa dizendo, tu és o nosso refúgio de geração e geração. Não sei se você já viu algum filme que se passa na Casa Branca, como por exemplo, não vou lembrar agora. Não sei se é sniper americano, mas uma evasão na Casa Branca e o presidente desce para aquele bunker, ele tem que descer para o refúgio. Somente está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio. A gente não vai para um refúgio para passar férias. A gente não vai para um refúgio para saber como está o dia. A gente vai para o refúgio na maneira que nós mais precisamos, nas vezes que nós estamos muitas vezes perdidos. Moisés está dizendo esse refúgio jamais será atacado, esse refúgio jamais será corrompido, não há nada que possa penetrar nesse refúgio, ele é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Ele quer se revelar a nós, nós até podemos tentar fugir dele, mas não é possível. Nós podemos nos refugiar nele, nós podemos abrigar nele as nossas vidas, porque a bem da verdade, a realidade nossa é que a gente não sabe de fato lidar com as nossas vidas. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente não controla o próximo segundo da nossa vida. A gente é tão forte que uma virose tira a gente três ou quatro dias do trabalho. Uma virose, ninguém nem sabe o que é. eu queria ser médico só de virose e com duas crianças eu sou ótimo de identificar virose. Eu queria ser, não sei se tem esse curso, queria que criasse. Nada contra os médicos, nada contra a virose, evidente, mas a gente sabe identificar uma virose e sabe o tamanho do que uma virose faz com a gente, derruba. Então você é tão forte como uma virose. a gente não aguenta uma virose. E se for do sexo masculino não há nem o que dizer o que acontece quando sofre uma virose. Eu não, eu sou tranquilo com o negócio de virose, não peço remédio na cama, não fico pensando em sair. Perguntar para a pessoa, é virose ou derrame que teve? Identificar o que a pessoa teve, só fica na cama e parece ter um derrame. Pois bem, nós estamos fracos, nós não sabemos lidar direito com a nossa vida. E não só não sabemos como não estamos obrigados a desenvolver as nossas vidas sozinhos. Ele é o nosso refúgio, nós podemos nos refugiar nele. E a gente acredita, a gente faz o que faz, a gente age como age desesperadamente, loucamente, em busca de recursos, em busca de dinheiro, em busca de trabalho, porque a gente acredita puramente que nós somos os responsáveis pela nossa manutenção nessa terra. A gente pode ter um emprego e pode ter uma boa formação, mas quem permite a gente levantar de manhã é o Senhor, o Deus que é o nosso refúgio. Você pode trabalhar e deve, nós devemos trabalhar, acordar cedo, correr atrás, estudar, procurar ser o melhor na sua área, evidentemente, mas não coloque nisso toda a sua esperança, porque você não é responsável pela sua manutenção, é Deus que está mantendo a nossa vida aqui. vimos essa semana um fato super chocante, mulher grávida, nem foi baleado na barriga, as vítimas não estão só as que estão andando vivas, aquelas que ainda não nasceram já são vítimas da nossa violência. Quem procurou aquilo? Ninguém procurou aquilo, nós não estamos livres de nada, é Deus que está guardando a nossa vida, é Deus quem fez você chegar até aqui, é Deus quem vai levar você para a sua casa, é Deus quem guardou você nessa última semana, é Deus que permitiu que você fosse, voltasse e chegasse aqui hoje para ouvir mais uma vez a sua palavra, é Deus que está guardando a nossa vida, é Ele que está nos mantendo aqui, embora a gente trabalhe, embora a gente tenha que estudar, embora a gente tenha que fazer várias coisas, mas é Deus quem está guardando a nossa vida, nós não temos que colocar a nossa vida em Deus somente em algumas situações, Moisés está dizendo, Ele é o nosso refúgio sempre, Ele não é o nosso guru, Ele não é o salvador da pátria para alguns momentos, Ele é Deus, e precisa ser honrado como tal, em todos os momentos da nossa vida, por isso eu digo que nós precisamos mudar o nosso conceito sobre Deus, Ele não é um ser distante ou impessoal, Ele não é uma luz ou uma emanação de energia, Ele é um Deus presente, nós podemos refugiar nele, não em alguns momentos, mas sempre, Ele é refúgio contínuo, diz Moisés, antes de nasceriam os montes, de criares a terra e o mundo de eternidade, eternidade, tu és Deus, fazem os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, de fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, o verso 2 fala exclusivamente de Deus e o 3 exclusivamente de nós, de eternidade, eternidade, Ele é Deus, em todo o tempo, Ele é Deus, Ele é Deus, sempre e eternamente o será, esse é o Deus que nós nos relacionamos, Ele é o dono da vida, mas de alguma maneira, Moisés encontra a necessidade de demonstrar quem nós somos, relembrar quem nós somos e perceber quem Deus é, portanto, quero dizer para você nessa noite, não somos nós que estamos no controle, é Deus, é Deus quem está controlando tudo, por mais que pareça que isso aqui, aqui embaixo, está totalmente descontrolado, por mais que pareça que esse mundo está sem direção, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando você acredita que perdeu o controle de toda a situação, se a sua vida está nele, Deus está no controle de todas as coisas, não é uma questão de entender ou querer saber o que Deus está fazendo, simplesmente creia que Deus está no controle de todas as coisas, a vida vai passando e muitas vezes a gente vai invertendo esses papéis, a gente acha que está no controle e de maneiras vezes quase imperceptível, nós vamos tomando a direção das nossas vidas, mais uma vez eu quero te perguntar quem é Deus, quem somos nós, quem é o homem, quem é que toma conta da sua vida, tire o seu vizinho e sua sogra dessa pergunta, quem é que toma conta da sua vida, quem é que cuida dos seus sonhos, quem é que faz dos seus planos, quem é que cuida dos seus filhos, quem controla o seu tempo, quem controla a sua agenda, quem é que gasta mais do seu dinheiro, não olhe para a sua esposa, é uma brincadeira que nem era para ter sido feita, só fiz porque eu queria beber água, esquece que eu falei, quem é que absorve o nosso tempo, quem é que absorve os nossos recursos, quem anda controlando a nossa vida, porque é bem provável, dependendo de quem anda controlando a nossa vida, é a razão, é a causa dos muitos prejuízos que a gente acaba assumindo, quem controla a nossa vida, somos nós ou de fato Deus ainda está no controle, ou o que Deus determina ainda é importante para nós, a sua palavra ainda é guia para as nossas vidas, quem cuida de quem, quem precisa de quem, a gente vê que hoje para cuidar de Deus é para ele cuidar da gente, ele que está tomando conta da nossa vida é a gente que está tomando conta da dele, mandando uma lista de coisas que ele precisa fazer essa semana, olha, o senhor faça, 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 já está aqui, terminamos aqui, é só isso que a gente queria falar, a gente não quer mais conversa, quando Deus ia começar a falar, você sai do quarto, ou então vai orar de joelho, não ore de joelho quando você estiver com sono, não faça, tem um grande risco de acordar quatro e meia da manhã ajoelhado na cama, e todo dolorido, se você estiver com sono, de repente é melhor chorar em pé, não faz diferença para Deus em pé ou de joelho, de joelho, de repente de joelho, quem está de joelho orando nessa hora, vamos ver quem está de joelho para liberar eles, imagina Deus no céu fazendo essa conta, quem está de joelho agora, ou então vão orar duas da manhã porque tem menos gente orando, evidentemente, vai chegar, imagina Deus no WhatsApp assim, onze horas da noite, muita gente, muita gente, duas da manhã resolveu, vou responder logo, vou falar com ele, de repente é mais prático, então eu não sei se tem um tempo para isso, mas a grande pergunta é quem está cuidando de quem? Quem é que está precisando de quem? Deus que está precisando, imagina, às vezes a gente troca esses papéis, parece, no final da história, parece que a gente está determinando o que Deus está fazendo e parece que a gente, é Deus que está precisando da gente, ó senhor, estou aqui, olha que eu vi, domingo, chuva, jogo do Flamengo, por sinal, ganhou mais uma, desculpa, e, né, jogo do Flamengo, chuva, frio, podia estar fazendo dezenas de coisas, podia estar em casa, debaixo do medredom, mas eu vim, espero que isso valha alguma coisa algum dia, na hora que eu pedir alguma coisa do senhor, né, domingo, sol, praia, não, praia, eu vou para a igreja, ó senhor, tudo que o senhor veja, anota aí, isso aí é uma, a gente faz uma média com Deus, né, dei o dízimo, domingo de manhã, sol, então eu não vou querer anotar cinco, não quero passar com sete e meio, três domingos de manhã no mês, a média vai aumentando, a gente vai fazendo média, eu não trabalho com essa média, evangelismo, sábado, cinco da manhã, a cidade de Deus, eu vou, precisando de ponta essa semana, esse mês aí, esse semestre, eu estou ruim, a gente faz isso na faculdade, eu fiz muito isso, né, assistia palestra, igual um desesperado quando estava visando de hora, um desespero danado, mas é porque precisava no outro mês, a gente estava precisando não ia, a gente faz essas médias, Deus deu um trabalho com essas médias, nós precisamos saber quem está cuidando de quem, quem precisa de quem, às vezes a gente vai caminhando e está com o nosso olhar altivo, achando que não precisa de ninguém, agindo as nossas vidas como se a gente pudesse viver independente desse Deus, desse Deus que, desde a eternidade, Ele é, esse é o melhor conceito de Deus para mim, quem Deus é, Ele é, perguntaram para Deus quem Ele é, já viu, já perguntaram isso na Bíblia, quem é o Senhor? Eu sou, será que um Deus como esse pode ser deixado de lado na nossa vida? Ele é, quem o Senhor é? eu sou. A gente faz conceito e conceito e conceito e leva de várias maneiras, Deus é esse Deus que é grande e pela sua grandeza para nós tinha que ser um Deus distante, um Deus longe, um Deus que jamais se relacionaria com essa parte da população aqui, jamais se relacionaria conosco, mas não, Ele é o nosso refúgio sempre, eternamente bom, você pode olhar para a sua Bíblia e ver o agir de Deus e quando a gente vê o agir de Deus na Bíblia, a gente acaba acreditando que isso ficou no passado, que isso é uma realidade de trás, não, Deus fez, não, Deus continua fazendo, Ele é eterno, Ele é eternamente bom, eternamente santo, eternamente puro, eternamente misericordioso, aquilo que Ele fez no passado, Ele pode continuar fazendo, Ele não muda, Ele é Deus, e para nós, um Deus que não muda, traz para nós muita segurança, você pode comprar um telefone hoje, com um celular e ficar todo bobo, daqui a 10 meses lançam outro, você perdeu 800 reais no telefone, as coisas mudam, você compra um carro e você aposta, agora sim, fica tranquilo com o carro, daqui a dois anos muda a versão dele, eu não vou ser levado por isso, eu não vou ser levado por esse mercado capitalista, dois meses depois de entrar na concessionária, eu só queria dar uma olhada, ver as taxas aí, não estou preocupado com isso não, porque o importante é meu Deus que está no céu, isso aí não, isso não é importante para mim, aí o cara fala, taxa zero, aí pronto, né, a gente fica assim, a gente vai tremer as pernas, a notícia de que podem lançar um iPhone 8, está há mais de um ano, falando, pode ser agora, a gente já fica assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trocar, como é que eu vou vender o meu, vou comprar outro, como é que eu vou, a gente fica assim, precisa, a gente nem precisa, mas fica assim, eu não sei, é engraçado como a gente encontra justificativa para tudo que a gente quer fazer, não, esse telefone é um telefone diferente, ele tem um negócio, tudo que o outro faz, é a mesma coisa, não, não, porque isso aqui não, porque agora que o design, mudou a Quito, a gente vivia sem ele, se você olhar para sete anos, não vou falar para dez não, sete anos atrás, qual o celular que você tinha? o StarTac, de repente, quem lembra do StarTac? aquele Sony Ericsson, que a onda era jogar cobrinha no ônibus, lembra disso? as coisas mudam, as coisas mudam, ninguém mais usa aquilo, se você tiver em casa, você não sabe nem para que usa, tem medo de dar para a criança brincar aquilo, senão pode ser alguma coisa nociva, pode escorrer alguma coisa da bateria, eu vou dar isso para a criança, é perigoso, na verdade, as coisas mudam, a nossa publicidade, ela aprendeu isso, aprendeu que a gente é insatisfeito, aprendeu que a gente não sossega com o negócio que compra, então, primeiro a gente compra e dorme com ele, faz travesseirinho para o celular dormir, faz isso em casa, bota um paninho, não, pode arranhar, bota capinha, dá uma coisa no travesseiro, daqui a seis meses, você só não acha ele, alguém liga para mim para saber onde está no celular, a gente fica assim, aí você fica desesperado para ter porquê, porque as coisas mudam, a gente vai se sentindo insaciável, nada acaba com a nossa sede, só Deus pode acabar com a nossa sede, só Ele pode nos deixar plenamente satisfeitos quando nós estamos nele, as coisas mudam, os celulares estão mudando, os relógios estão mudando, a mídia está mudando, tudo está mudando, mas o nosso Deus não muda, isso precisa nos dar segurança, nós não precisamos trocar, nós vamos ter outro Deus, não precisamos procurar outro, Ele nos sacia plenamente, aquilo que Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje, Moisés está dizendo que Deus nunca muda, nós que somos frágeis, qualquer coisa nos derruba, uma gripe deixa a gente de cama, e a constatação dessa fragilidade precisa nos comprometer, constatar essa fragilidade nossa, precisa comprometer a nossa vida, o que é quando alguém diz, não, isso aí, não mexe isso aí não, essa água aí está comprometida, não bebe essa água, é o que? Alguém precisa mudar essa água, essa água não está boa, constatar essa fragilidade nossa, precisa comprometer a nossa vida, viver sob a perspectiva de Deus, sobre quem Ele é para nós, somos totalmente frágeis, mudamos o tempo todo, somos inconstantes em um mundo que é volátil, muda o tempo inteiro, no entanto, é libertador poder se refugiar num Deus que é eterno, um Deus que os seus filhos e os filhos dos seus filhos poderão se refugiar nele, porque é Ele quem cuida de nós, Ele é eterno, constatar a nossa fragilidade precisa nos fazer ser mais dependentes dEle, precisa nos fazer ser mais atentos a Ele, precisamos mudar o nosso conceito sobre Deus, Ele não é distante, qual o relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Deus, será que é um cristianismo verdadeiro que se refugia nele, ou a gente se encontra com Deus uma vez por semana, no domingo à noite, no domingo pela manhã, quando acaba o culto, Deus fica aqui na casa dEle, você vai para a sua vida normal, o que nós estamos ouvindo aqui hoje interage de alguma forma na sua semana, ou não, o que a gente ouve aqui, a gente vem, a gente tem um espaço de religião vazio na nossa cabeça, a gente precisa comprometer ele, então a gente vem na igreja, ocupa, nós já viemos, estamos bem, chegamos na nossa média, agora a nossa semana, a gente que sabe viver, a gente que sabe como tem que trabalhar, você não entende das coisas, eu que sei como ganho dinheiro, eu que sei como faço, eu só faço aquilo, não, a nossa semana precisa estar direcionada nele, muitas vezes a gente se relaciona com esse Deus religioso, a gente vem aqui para vê-lo, como foi cantado, adoro essa música, não é uma crítica não, a gente vem aqui, diz que vê Deus, viu Deus e foi embora, e nada mais acontece, isso aqui não é um centro religioso, isso aqui não é um centro de produtos religiosos, a gente vem, pega o que precisa, pega a frase que a gente mais gostou, e está tudo certo, Deus, ele vai ser visto na nossa vida, Deus é maior do que o nosso conceito religioso sobre ele, sobre o que Deus tem feito na nossa vida, Deus não tem uma casa, esse lugar é a casa de Deus, porque nós estamos aqui, quando a gente sai, a casa de Deus vai, vai para a nossa vida, vai para a nossa família, Deus habita, ele quer habitar em nós, Deus quer ir conosco, quando saímos daqui, ele não quer estar em coisas, em estereótipos, que possam representar a sua presença, ele quer habitar em você, e você pode se refugiar nele, por isso volte-se para Deus hoje, assuma suas fragilidades, confesse sua dependência dele, permita que Deus, o seu Deus, o eterno, apresente-se para você como seu refúgio, Deus quer ser esse lugar seguro, para você entregar o seu fardo, para você assumir que você não está conseguindo lidar com a sua vida sozinho, para você assumir que sozinho você não irá à frente, ainda hoje, ainda essa noite, nós podemos lançar o nosso fardo sobre ele, ele é o Deus que está dizendo, confie em mim, se entregue a mim, mas a gente entrega a nossa vida para Deus quando começa o culto, o culto acaba, a gente pega a nossa vida de volta, se não, o senhor estava brincando, não era isso não, eu não entendi como é que era, chega na segunda-feira de manhã, quando Deus cobra da gente uma posição diferente, uma mudança de vida, não, o senhor não era isso, é aquilo tudo, mas isso aqui não, isso aqui é meu, é o MESH, a gente gosta de ler os resultados, mas a gente não gosta da primeira parte, a gente lê o, e tudo ele fará, mas não lê, entregue-se a ele, entregue o seu caminho a ele, confia nele, crê no que ele está fazendo, crê como ele está agindo a sua vida, crê como ele está dirigindo a sua história, ainda hoje, você pode confiar nele, se entregar a ele, relacionar-se com ele, aquele que diz, eu sou o seu Deus, eu sou o seu refúgio, qual é o fardo pesado que nós estamos carregando sozinhos? Você jamais conseguirá ser o Deus da sua vida, você jamais conseguirá resolver todas as coisas sozinhos, coloque sua vida nele, ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, esse Deus é o nosso refúgio, o Deus ao qual dizem Jeremias, aquele que mede o firmamento com o palmo das suas mãos, aquele que pesa a areia de todo o universo numa balança de precisão, aquele que conhece todas as estrelas e as chamas pelo nome, e quando ele chama, todas elas fazem fio adiante dele, ele diz por ele ser forte em força e grande em poder, esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus que não está distante da nossa realidade, pelo contrário, conhece exatamente a nossa realidade, nós somos finitos, se ele é eterno, é fato que nós jamais compreenderemos a Deus de maneira plena, no entanto, podemos conhecê-lo de modo verdadeiro, tudo o que as escrituras dizem a respeito de Deus é verdadeiro, mas não apenas de maneira acadêmica, nós podemos conhecer a Deus de maneira verdadeira, de modo verdadeiro nas nossas vidas, não é um conceito vazio sobre Deus nas nossas vidas, ele quer ser o nosso refúgio, o Deus que dirige as nossas vidas, qual é a vida que nós estamos levando, qual é o Deus que nós estamos servindo, quem precisa de quem, quem cuida de quem, ele é o nosso refúgio sempre, de eternidade a eternidade, ele quer dirigir as nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a ele, nós agora vivemos para ele, por conta de tudo que ele já fez por nós, não fazemos mais nada para alcançar o seu amor, não fazemos mais nada para alcançar a sua salvação, pelo contrário, nós fazemos porque ele já nos amou, porque ele já nos salvou, e agora nós permitimos que ele dirija a nossa vida, isso não nos isenta dos problemas que muitas vezes enfrentamos, isso não quer dizer que a nossa vida será livre de todas as intempéries da vida, nós temos uma certeza, caminharemos o caminho que Deus está traçando para nós, individualmente e como igreja do Senhor, permita que Deus seja o eterno, o refúgio minha e da sua vida, amém? Vamos orar? Nós agradecemos, ó Pai, por essa realidade, nós agradecemos, ó Pai, por essa certeza de que o Senhor é eterno, num mundo como esse, saber que o Senhor nunca muda, num mundo louco que nós vivemos, em que as coisas rapidamente vão ficando obsoletas, ó Pai, o nosso Deus é, será para sempre o mesmo Deus, de eternidade a eternidade, o nosso refúgio, socorro, bem presente na nossa tribulação, nos perdoe, ó Pai, quando tomamos a direção das nossas vidas, nos perdoe quando tentamos dirigir as nossas vidas alheio à Tua vontade, ó Pai, é misericórdia de nós, nos ajude, ó Pai, a ter uma nova semana, a ter um novo dia, quando então o Senhor dirigirá as nossas vidas, ó Pai, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém.